Aue, cor salte e papia, para nos portar em victoria, van a la mara, na me coro Aue, cor salte e papia, para nos portar em victoria, van a la mara Se ali foi com o mundo da cuota, vou ler a texão Cor salte e papia, cor salme e paraíso, ver a cura tribo, raiz de turnação Onde vou se curar, vai aia, para cuidar da peruca, e o nando e o dongo, então veio de amor Aue, cor salte e papia, para nos portar em victoria, van a la mara, na me coro Aue, cor salte e papia, para nos portar em victoria, van a la mara Cor salte e simlo aqui, como e penanta dividir, e sangu e quava e robes Papia comi, tampu e esquece, papia comi, masca e carvota Papia comi, son corvir a pio, papia comi Cor salta e papia, e tchiqui, lag e papia E tchiqui, 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 papia, e tchiqui Papia comi, e tchiqui, cor salta e aquela Mas sui unami babo, papi babo Com planta simila, papi babo A goceta alegria, papi babo Com planta simila, papi babo E tchiqui, papi, papi babo Com planta eсячil, papi babo Paz que quer botar, papi papo! Paz que quer botar, papi papo! Paz que quer botar, papi papo! Pai como é luvida, papi papo! A ver, qua saudadei papia! Vano suati victoria, vanno alla para! Na me coro! A ue! qua saudadei papia! Vano suati victoria, vanno alla para! Se ali foi conosco, onde a cubota Pônei atenção, corçal de papia Corçal de paraíso, era curativo Raiz de turnação, paus de bocicura Pai aia, pacuida, tampe educar Iunandi, montonco e tampe iulia-pum E aue, corçal de papia Corçal de paraíso, era curativo Vão aia, pacuida, tampe iulia-pum E aue, corçal de papia Corçal de paraíso, era curativo Vão aia, pacuida, tampe iulia-pum Corçal de siglo aqui Pôni penanta de vidri Sampe kikwa vai roguesa Pai aia, pacuida, tampe iulia-pum E a paciça, corçal de paraíso Pai aia, pacuida, sopor virapio Pai aia, pacuida, chum! Corçal da papia Sangue papia E que cambio Vão aia, pacuida, campe iulia-pum Corçal da angela Vão aia, pacuida, papi iulia-pum Pai aia, pacuida, papi iulia-pum Pai aia, pacuida, alegria Pascolina, papi iulia-pum Pai aia, pacuida! Tonsi storia, laurel-pum Dogumi &rak Tropu diz a su chou Patris e sol pressures Hey 484 E sappi machuina Si, nem chibi Oh, é, é, si, nem chibi Corçal mano e o pulu niedu nato e nocena Pai aia, pacuida, papi i Cupo Pasca em Corbota, o que é como é lúbida? Pasca em Corbota, o que é como é lúbida? Aue, com a saúde e papia, Vagam os fortes vitórias, Vagam a lá mara, na me coro. Aue, com a saúde e papia, Com a saúde e papia, Vagam os fortes vitórias, Vagam a lá mara. De chiqui, de chiqui, de chiqui, de chiqui, de chiqui. Papi, babam!